Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rookie Games. Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia que acabou de sair no site do Tibia.com e isso vai ser sensacional, galera. A Cipsoft está pensando em colocar árvore de habilidades no Tibia. Então deixa o like, se inscrevam e bora pro vídeo. Galera, nós estamos aqui no site do Tibia.com e aqui nós temos uma notícia incrível pra vocês. A Cipsoft abriu um artigo falando que está com alguma coisa na prancheta e eles querem mostrar pra gente o que eles estão colocando nessa prancheta e adiantar pra gente o que está acontecendo, beleza? Galera, no momento eles falam aqui que estão trabalhando um novo recurso que permitirá que você se especialize mais ainda em sua vocação. Você vai conseguir agora distribuir pontos com uma roda de habilidades. Como que isso vai funcionar, senhores? A Cipsoft quer adicionar esse sistema aonde você vai progredir nele conforme os seus níveis. Quanto mais nível você tiver, mais pontos você vai gastar nessa árvore de habilidades que eles chamam de roda de habilidades. Em outros MMORPG, nós vemos essas rodas de habilidade bastante. Vocês podem observar que nos outros jogos você vai upando níveis e distribuindo especializações e deixando seu personagem cada vez mais forte. Isso vai dar pra gente agora, galera, mais objetivo para o jogo. O porquê upar nível. Quanto mais upar, o que a gente recebe apenas só HP e mana e fica mais forte e anda mais rápido. Agora, com essa árvore de habilidades, vai dar um novo objetivo para o jogo. Onde vocês vão ter que focar em upar, não apenas para liberar as hunts maiores e aí ganhar mais vida e ganhar mais speed. Agora vai ser para distribuir pontos específicos e especializar mais ainda a sua vocação. Senhores, vocês podem olhar o que eles querem aí e vai ter que gastar em torno de 575 pontos, eles falam aqui, para você alcançar a primeira árvore de habilidades, para você passar o primeiro círculo. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco como que é esse sistema. Eu fiz um esboço aqui bem simples, tá? Mas que vai mostrar para vocês como que vai funcionar a árvore de habilidades. A árvore de habilidade, ela começa com o primeiro anel, certo? E elas vão ter algumas habilidades. Não sabemos quantas vão ter. Aqui é só um exemplo, tá? Aí, por exemplo, temos o exemplo aqui de uma habilidade que você escolhe e você ganha 20 de HP no seu personagem. Você desbloqueia em tal nível. Você clica lá e você desbloqueia a primeira habilidade. Depois, você upa outro nível, você desbloqueia a outra que está do lado. 3% de manaliche, por exemplo. E vai desbloqueando. E aí, então, você escolhe se você vai para a esquerda na árvore de habilidade ou vai para a direita. E pode ver que as outras árvores, elas têm mais habilidades ainda. Até você chegar no final do arco, aonde vai ter as habilidades endgame, as mais poderosas, que é onde a gente quer chegar. E o legal é que isso vai ter várias ramificações. Você vai poder seguir um caminho de acordo com o que você faz. Aqui no artigo da Cipsoft, eles falam que vai ter pessoas para bosses, aqui no caso chefe, ou PVP, ou para caça. E você vai poder escolher um caminho para seguir nesse anel de habilidades. E aí, você chegando no final, você não precisa se preocupar. Porque você vai poder voltar o caminho e distribuir de novo para outro caminho se você quiser com um custo aceitável. Eles não querem que isso seja caro. Querem que a galera fique mexendo nesse sistema. Outra coisa também que a Cipsoft fala é que os jogadores vão usar essa roda de habilidade em qualquer momento. E eles vão poder mexer essa roda de habilidade para balancear ela, para ficar cada vez melhor para todo mundo. E isso não vai afetar ninguém, porque o preço para tirar e distribuir os pontos de novo é o mesmo. Galera, como que vai funcionar? E o Riki e os levels altos do jogo? Eles já vão ter já pontos para colocar, só que o limite vai ser pelo menos 4 mil pontos que você vai poder distribuir nesse anel de habilidades. E aí mesmo o cara level mais alto do jogo, ele ainda não vai conseguir ter tudo. Ele ainda vai ter que conseguir upar ainda mais e vai ter que distribuir os pontos. Também nesse post aqui, a Cipsoft fala que algumas habilidades, elas são normais. Habilidadezinha que dá um adicionalzinho pequeno, coisa que não muda tanto o jogo, mas que todo nível você consegue ficar ali distribuindo. E aí a galera vai começar a criar metas em cima disso. Como assim metas? As melhores habilidades para você filtrar para fazer hunt, a melhor habilidade para você filtrar para caçar elfo de gelo, elfo de fogo, livraria, qual que é a melhor árvore que eu vou colocar para fazer boss, para fazer PVP. E isso vai trazer uma nova e completamente fase para o Tibia. Isso aqui vai mudar tudo. E também, galera, serve para tudo que você for fazer. PVP, caça, boss, tudo vai servir isso aqui. E cada vocação vai ter uma árvore de habilidade específica para ela. Então não vai ser igual. E inclusive vai ter magias novas que serão lançadas nessas árvores de habilidade. E isso é incrível, senhores, porque a gente não vai ficar mais limitado às habilidades que nós temos no NPC que você compra. Agora, a árvore de habilidade vai desbloquear magias novas e poderosas, como também magias úteis. E que habilidades serão essas? Cada vocação vai ter uma. E você vai poder ir desbloqueando essa árvore de habilidades, conforme eu mostrei no esboço aqui, aos pouquinhos, até você conseguir chegar no que você quer. E aí vai se criar um método em cima disso. Qual que são as melhores árvores para paladino, para mage, um mage que faz PVP, um mage que faz boss, um knight que caça porque é ser tanque. Então essa árvore de habilidade vai possibilitar que você especialize a fundo a vocação. Galera, isso aqui é incrível. É uma excelente jogada que a Cipsoft está fazendo. Para quê? Para fazer o jogo ter objetivo. Hoje, os objetivos do Tibia são pegar level, fazer quest, fazer bosses, pegar bestiário. E é isso. E a Chive mentir esses objetivos. E o principal objetivo do Tibia mesmo, que é a XP, é upar level para ficar mais forte, a única recompensa que ele dá é você ficar mais tanque e caçar nos lugares. Não tem mais nada assim que vai desbloqueando depois do 400. E agora vai ter com esse sistema de árvore de habilidades. Porque cada nível que você vai chegando vai destravando para você novas habilidades e você vai ficando mais forte, vai começar a desfrutar de um monte de passivas e ativas também. Magias ativas que você tem que ativar, magias novas. Isso é bem legal, porque dependendo do nível que eles colocarem para você alcançar uma ativa ou uma passiva forte, isso é um objetivo no jogo. Nossa, eu quero pegar level 500 porque ali vai desbloquear uma magia muito boa para mim. E isso vai ser muito legal. Galera, eles colocam aqui que para você passar do primeiro anel, você vai precisar de 575 pontos. Então, se for por level, vai ser level 575. Não sabemos, tá? Eles podem mudar tudo isso aqui a qualquer momento. Isso aqui só está na prancheta, lembrem disso. Nada está garantido ainda. Beleza? E aí, então, se for level 575, se a gente olhar o esboço, então vai ter um monte de habilidades nesse primeiro anel. Um monte. E aí você vai distribuindo até pegar 575 de level. E aí você vai avançar para o próximo anel, para o próximo anel de habilidades. É isso que eles estão descrevendo aqui nesse texto de teste que eles estão fazendo, tá, galera? Então, aqui eles estão falando, galera, que o principal desafio aqui para essa ferramenta é você garantir que cada personagem tem a sua especialidade focada, exclusiva para ele. E isso vai fazer que cada vocação tenha a sua exclusividade melhor. E você vai poder especializar isso em ataque, um K-Night que quer... Às vezes vai ter lá atributos de skill, eu quero que o meu K-Night tenha mais skill, então eu vou colocando na árvore de habilidades mais skill para ele. Ah, eu quero que tenha mais HP, eu quero ganhar mais defesa fogo, mais defesa energy. Ah, quero que minha vida suba por percentual. E isso vai ter nessa roda. Porque se a gente olhar os exemplos básicos de MMORPG, geralmente é aumentar ataque, aumentar defesa, proteção elemental. E aí você vai poder fazer uma pá de árvore diferente para cada lugar que você vai. E isso vai ser muito legal, porque você vai poder ficar mudando isso. Não é uma vez só que você escolhe e não pode mais voltar. Você pode resetar os atributos. E a CP não vai querer colocar um preço alto para isso. Eu chuto que vai ser o mesmo preço de uma Prey para você tirar. Isso vai ser 100k, 90k por aí, para você ir reduzindo a sua árvore de habilidades e redistribuir os seus pontos. Galera, realmente é muito interessante. Eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários o que vocês acham sobre esse sistema de árvore de habilidades. Olhem no post, dá uma lida. A Cipsoft colocou aqui o formulário de feedback. Se você tem um personagem level 100 ou mais, você pode dar o seu feedback para a Cipsoft individual. É só clicar nesse link aqui e já vai abrir para você logar no site e fazer o feedback. É em inglês, tá? Faça em português, traduz no Google e manda lá para eles. Por quê? Porque eu acho que ainda pode melhorar um pouco mais isso aqui, tá, galera? E eu vou dar o meu feedback. Como assim pode melhorar um pouco mais? Cara, o cara que está level 2000, ele vai desbloquear bastante coisa, tá? Ele vai desbloquear uns três anéis. Quase o terceiro anel. E um monte de habilidades. Já vai começar, sim. Eu gostaria que começasse do zero, como se fosse o bestiário. O bestiário, quando ele entrou no Tibia, foi tudo do zero. Todo mundo que já tinha matado milhões de criaturas teve que matar tudo de novo. Ah, mas como que seria isso, Rick? Faria por XP. Coloca um nível novo no Tibia, que vai ser o nível de árvore de habilidades. E ele pega XP de acordo com o que você caça, independente do nível. Se você é nível alto, você vai pegar mais XP e vai alcançar seus pontos do zero. Eu acho que isso seria mais legal. Meio que fazer uma barrinha de nível, né, desse sistema de roda de habilidades. Aí vai ter lá, roda de habilidades nível 1. Aí eu ganho 5 mil de XP. Aí eu upo um nível da roda de habilidades de uma vez só. Aí beleza, já tem um nível. Mas porque eu já sou level 2 mil. Mas eu sou já level 2 mil e eu ganho muita XP. Eu consigo matar os bichos muito rápido. Então eu vou avançar muito rápido essa barrinha. Mas ele tá começando do zero. Eu acho que isso seria viável. Mas vai ser o meu feedback pra Sipsoft. E façam isso, tá, galera? Se vocês tiverem ideia sobre esse sistema, coloquem. Porque a Sipsoft quer implementar esse sistema. E eu acho muito viável. Galera, abrem a sua mente. Saia da caixinha. Muita gente, não, tem que mexer. O jogo vai ficar... Mano, galera, o jogo já é baiacão. Não adianta você falar que Tibia vai virar baiac. Baiac já é. Tibia já é baiac. Já tem level 2.200, 2.100 aí no jogo. Os caras caçam a livraria. Sou war sozinho, cara. Já é baiac isso aqui. Você consegue upar level 100 em 5 dias. Entendeu? Com uma PTE. Então, assim, galera. É melhorar o jogo de forma que o baiacão se torne mais divertido. Com mais coisas pra fazer. E isso vai ser coisas adicionais. Então, vambora. Coloca lá nos feedbacks, beleza? E não esquece. Comenta aqui no vídeo o que vocês acharam dessa notícia, tá? Segue a gente. Deixa o like aí. Se inscrevam no canal. Pra que eu continue trazendo pra vocês mais notícias. Acompanhem nossas séries aí do canal também. Nós estamos fazendo a série do Paladino do Zero, MS do Zero, Cortes do Rick também. E todas as notícias do Tibia também aí. Nossas playlists aqui no canal do YouTube foram todas atualizadas. Você pode olhar por área. É só você clicar aqui em playlist. Vai ter a área do K-Night, a área do Mejo. Tudo bonitinho pra vocês. Todas as áreas do canal com vídeos muito bons. E também acompanha nossas lives. Onde a gente vai conversar mais sobre isso. Fazendo um live lá na roxa. O link tá na descrição. É só seguir a gente lá no Rick Games com Z. E vocês encontram eu na roxa. Beleza, galera? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho